Mais de 2 bilhões e meio de reais vão ser investidos na compra de alimentos da agricultura familiar. Campanha vai incentivar o consumo de carne suína no país. E mais emprego na indústria nacional volta a crescer em julho. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O seminário discute em Brasília ações de sustentabilidade para a Copa do Mundo de 2014. Pesquisadores discutem alternativa ao combustível poluente usado pelos aviões. Feiras populares, danças folclóricas e música. Manifestações tipicamente brasileiras e que são patrimônio imaterial. É a palma São João, pelo ano que passou. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Garantir mais espaço para carne de porco nas prateleiras do supermercado. É essa a proposta de uma campanha lançada hoje que quer incentivar o consumo da carne suína. A ideia é que a partir do ano que vem, os profissionais de açougues recebam treinamento para fazer diferentes cortes suínos. Essa é uma das três fazendas de Rubens. Ao todo, ele cria 50 mil cabeças de porco e emprega 170 pessoas. Por semana, nascem aqui 200 novos porcos e outros 200 são vendidos. Ele conta que o setor teve grande crescimento no final da década de 90 e início dos anos 2000, quando as exportações de carne suína atingiram 600 mil toneladas por ano. Isso fez com que os produtores investissem forte na produção. Mas, segundo Rubens, a crise financeira internacional fez com que as vendas para fora caíssem. O foco passou a ser, então, consumidor interno. Mas, aqui no Brasil, o produtor encontrou outro problema. A falta de conhecimento do consumidor sobre a carne suína. Uma das grandes preocupações dos suínos produtores é justamente mostrar para o consumidor a grande variedade de corte e de preparo da carne suína. Por que você não faz estrogonofe de suíno? Você faz de camarão, de frango, de carne e não faz de carne suína por quê? E por que não tem carne suína moída? Para ajudar a mudar a imagem que o consumidor tem da carne de porco, o governo anunciou apoio à Semana Nacional da Carne Suína. Nós precisamos lembrar desse mercado, que é extraordinariamente importante e que pode aumentar muito a boa qualidade da venda e a boa vida e a boa condição para o produtor. A campanha começa no ano que vem. A expectativa é atingir 35 mil supermercados em todo o país. A exemplo do que já vem acontecendo no Nordeste, que já tem uma campanha no Nordeste, a BCS, ela entra, ela vai fazer o trabalho de treinamento e sensibilização nos mercados. Então, a gente dá palestras de saudabilidade, mostra os novos cortes, trabalha, faz os treinamentos. O que é preciso é que a cadeia produtiva se organize efetivamente, como nós estamos nos organizando, e a distribuição também possa operar em conjunto. Expectativa de dias melhores para os produtores. Neste período, os consumidores vão começar a se acostumar e demandar na semana seguinte ao encerramento e assim sucessivamente. 480 mil famílias em situação de insegurança alimentar recebem alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos. Nesta quarta-feira, um acordo foi assinado para facilitar ainda mais a compra e a distribuição de alimentos em todo o país. Pelo termo de cooperação, alimentos como feijão, arroz, farinha de trigo vão ser comprados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e repassados a famílias em situação de insegurança alimentar. Para a realização desse trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai transferir, até 2015, para a Conab, 2 bilhões e 630 milhões de reais. O dinheiro será para comprar e distribuir 1 milhão e 300 mil toneladas de alimentos. Além disso, será empregado em outros planos de ação. Eles vão servir para a compra de equipamentos, caminhões, a ampliação de galpões que possam ser utilizados pelos agricultores familiares, no sentido de armazenar os seus produtos. O acordo, assinado hoje, com a presença também do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, faz parte do Brasil Sem Miséria, um plano de superação da extrema pobreza no país. Tem vários municípios no Brasil que ainda não compram, não vendem e não recebem produtos da agricultura familiar. Nós queremos ampliar o número de produtos, portanto, o número de itens que nós temos dentro do programa de aquisição de alimentos. E nós queremos ampliar mais ainda o controle e fazer um pagamento direto na conta, que é um dos desafios do PA. Nós começamos esse ano já a pagar na conta do agricultor com um cartão magnético e estamos ampliando crescentemente. E para garantir produtos variados na mesa, a Conab abriu um pregão eletrônico para aquisição de mais alimentos que vão ser distribuídos até o final do ano. A meta é comprar mais de 5 mil toneladas de alimentos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a distribuição de alimentos atende hoje a 480 mil famílias em todo o país. Normalmente a gente consegue um deságio interessante nesse leilão. O segundo é que a gente possa ter esses produtos próximos do centro de distribuição, onde a Conab tem a sua rede. E o terceiro ponto é que a gente possa ter uma grande opção de fornecedores praticando no leilão. A lavoura brasileira bateu recorde no mês de agosto e chegou a 227 bilhões de reais. O valor é de 0,8% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado e o maior da série histórica desde 1997. O destaque ficou com a produção de algodão, milho, soja e feijão. O selo combustível social destinado ao produtor de biodiesel, que promove a inclusão social dos agricultores familiares, terá mudanças. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Essas mudanças na concessão do selo já valem para a colheita que está sendo plantada neste ano e vai ser colhida no ano que vem. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre as mudanças é André Grossi Machado, coordenador geral de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, André. Quais são as principais mudanças na concessão do selo combustível social? Boa noite. O selo combustível social é um componente de identificação concedido pelo MDA, que dá benefícios para as empresas produtoras de biodiesel, benefícios tributários de piscofins e benefícios comerciais na comercialização do biodiesel. As principais mudanças que acontecerão já para essa safra é um aumento do percentual mínimo de aquisições da agricultura familiar, de 30% para 35% já na safra 2012-2013 e para 40% a partir da safra 2013-2014. Foram criados também multiplicadores, incentivos para compras de matérias-primas que não são soja, para desenvolver a diversificação de matérias-primas do programa. multiplicadores também para aquisições específicas da região nordeste semiárido, multiplicador para compras de cooperativas da agricultura familiar. A partir de agora também serão permitidos contratos e compras de cooperativas que contenham no mínimo 60% do seu quadro de cooperado composto por agricultores familiares. A nova instituição normativa também estabelece regras mais claras para a contratação e compra de culturas perenes. Agora, André, desculpe interrompê-lo. Por que foram tomadas essas mudanças? Por que essas mudanças foram colocadas em prática pelo MDA? O MDA sempre discute as suas políticas e a do biodiesel não é diferente com a forte participação social. Então, existia nesses últimos quatro anos de vigência do selo social, algumas demandas do setor, tanto da agricultura familiar quanto das empresas produtoras de biodiesel, por alterações, por regras melhores, enfim. Então, por meio de um ciclo de audiências públicas e de uma consulta pública realizada em 2011, a gente colheu uma série de críticas e sugestões e tentou inserir isso na nova portaria. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. O biocombustível vê ganhando cada vez mais espaço por poluir menos e ser uma fonte de energia renovável. Graças a essas vantagens, o setor aéreo já busca formas de utilizar esse tipo de combustível nos aviões. E para apresentar e debater os avanços nessas pesquisas, a Embrapa promove encontro até sexta-feira. Alguns aviões no Brasil e no mundo já fizeram voos de teste com bioquerosene, um combustível menos poluente feito com matéria-prima vegetal. Já existem tecnologias de produção que permitem misturar o biocombustível no querosene convencional, sem precisar trocar ou adaptar o motor do avião. Mas esses combustíveis renováveis ainda não são usados em larga escala no transporte aéreo. Alguns desafios precisam ser vencidos. Ainda está um pouco mais caro do que é economicamente viável para as empresas aéreas. Então, é por isso que nós estamos tentando desenvolver tecnologia e trabalhando tanto isso, porque justamente a gente precisa ter um certo aumento de produção de bioquerosene para poder manter com a demanda que nós temos. Os aviões transportam anualmente em todo o mundo mais de 2 bilhões de passageiros. No Brasil, o setor movimenta 32 bilhões de reais por ano. Mas o transporte aéreo também é responsável por 2% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera. Por isso, pesquisadores querem encontrar uma alternativa viável ao combustível poluente usado pela aviação. Os aviões consomem em todo o mundo cerca de 250 bilhões de litros de combustível por ano. A produção de bioquerosene em grandes quantidades vai precisar de áreas extensas para o plantio de matéria-prima. E isso pode colocar o Brasil em vantagem em relação a outros países, sem prejudicar o meio ambiente. Nós podemos também, em áreas já desmatadas, recompor parte da floresta com algumas culturas, como essas oleaginosas nativas do Brasil, que tem um potencial para a produção de óleo e, consequentemente, de biodiesel e bioquerosene, também poderia ser focado o desenvolvimento dessa área. E além de contribuir para melhorar a qualidade do ar, a produção de biocombustível para aviões pode ajudar a economia brasileira. Se nós desenvolvermos esse bioquerosene aqui, nós temos a condição de sermos grandes fornecedores internacionais. É, e falando em preservação do meio ambiente, as cidades que vão receber o Mundial em 2014, além de focarem na construção e modernização de obras de infraestrutura, também se preocupam com a sustentabilidade. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Até o fim deste ano, as obras do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, vão ser concluídas. E o local vai se tornar uma grande arena verde para sediar os jogos da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014. E aqui, verde também é o conceito da construção. Depois de pronto, este reservatório vai guardar água da chuva para irrigar o futuro gramado do estádio e para limpeza do espaço com capacidade para 72 mil lugares. O Estádio Nacional de Brasília também vai ter estrutura para captar energia solar, suficiente para abastecer cerca de mil residências por dia. E para não sujar a cidade com terra vermelha, os caminhões, antes de saírem do canteiro, são lavados com água reutilizada. Ações que têm como conceito a sustentabilidade, mas compromisso com o meio ambiente e com a sociedade. O estádio tem uma preocupação de sustentabilidade a partir do seu projeto. Desde a reciclagem de todo o material, quando dá demolição, a preocupação com a obra como um todo, os esquisitos necessários para se exercer isso sem impacto ao meio ambiente, como a utilização do vento, da luz solar e das chuvas. O Estádio Nacional de Brasília é considerado o mais sustentável entre os 12 que vão ser palcos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E a intenção do governo federal é fazer com que as ações sustentáveis desta obra ultrapassem as fronteiras do estádio e ganhem as ruas das 12 cidades-sede do Mundial. E nesta semana, arquitetos, urbanistas e representantes de governo participam em Brasília de um seminário para discutir as ações de proteção ao meio ambiente e responsabilidade social que estão sendo desenvolvidas junto com as obras e investimentos em infraestrutura da Copa de 2014. A ideia é garantir um legado sustentável para toda a comunidade após o Mundial de Futebol. A sustentabilidade é um desafio do planeta e do Brasil. O Brasil tem aproveitado a Copa do Mundo para desenvolver não apenas tecnologia na área de sustentabilidade, engenharia em sustentabilidade e modelos de sustentabilidade para que isso se torne viável. Ou seja, que o aproveitamento da energia alternativa, da água, de resíduos, se torne economicamente viável para que tenha também, dessa forma, sustentabilidade. O emprego na indústria brasileira voltou a crescer em julho, depois de quatro meses de resultados negativos. O aumento foi de 0,2% em relação a maio. O principal impacto positivo foi no setor de alimentos e bebidas. Paraná e Minas Gerais tiveram os melhores desempenhos. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o emprego industrial registrou queda de 1,3%. O Itamaraty divulgou hoje nota em que repudia os ataques contra representações diplomáticas e consulares norte-americanas no Cairo, no Egito e em Benghazi, na Líbia. As ações na Líbia deixaram quatro mortos, entre eles o embaixador dos Estados Unidos no país. E o governo brasileiro está monitorando a segurança na Síria e decidiu transferir temporariamente os servidores da embaixada no país para a embaixada no Líbano. A representação na Síria vai continuar a prestar apoio aos brasileiros. O projeto Vida no Trânsito, que promove medidas de segurança e prevenção a acidentes, vai ganhar um reforço. São quase 13 milhões de reais a mais no orçamento para estados e municípios. A ideia do projeto Vida no Trânsito do Ministério da Saúde é conscientizar a população para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Cada município com mais de um milhão de habitantes vai receber 250 mil reais. Para cidades, entre 500 mil e 1 milhão de habitantes serão destinados 200 mil reais. E os municípios menores, com menos de 500 mil habitantes, receberão 175 mil reais. O encontro quer incentivar a conservação do cerrado e o uso sustentável dos recursos naturais desse bioma. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, com você. Boa noite, querida. Boa noite, Renata. O evento começou hoje e vai até domingo. Na programação estão previstos debates, palestras e algumas apresentações culturais. Aqui ao meu lado está o Roberto Cavalcante, que é do Ministério do Meio Ambiente e que vai falar para a gente um pouco mais sobre o cerrado brasileiro. Roberto, fala para a gente que políticas hoje o Ministério do Meio Ambiente tem em relação ao cerrado. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui. E o Ministério tem um conjunto amplo de políticas que visam a promoção do desenvolvimento sustentável do cerrado e a compreensão de que o cerrado é um bioma brasileiro, ocupa um quarto território nacional e contém praticamente todos os povos, culturas, usos econômicos, biodiversidade e realmente encapsulam o retrato do Brasil. E como você sabe também, se liga a quase todos os outros grandes biomas brasileiros. A Amazônia, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica. Então, o futuro do cerrado, em grande parte, vai definir também o futuro e o desenvolvimento do país como um seu conjunto. Hoje, qual que é a situação do cerrado no Brasil e das pessoas que moram nele? Bom, o cerrado, após um longo período em que ele era ocupado tipicamente pela ocupação extensiva, com relação à pecuária extensiva, alguma agricultura e também atividade mineral, nos últimos 40 anos ele virou o celeiro do Brasil e praticamente o celeiro do mundo também. Não só em termos de quantidade de produção de carne e grãos, mas também da importância desses produtos no balanço internacional brasileiro. Portanto, ele é extremamente influente na definição da política nacional. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista ambiental, todas as grandes bacias brasileiras hídricas nascem no cerrado. São Francisco, Amazonas, Paraná, Paraguai. E é um bioma de maior biodiversidade, a savana tropical mais rica do mundo. Qual que é a importância de um debate como esse, que vai acontecer até domingo, para o cerrado brasileiro? É importante que as pessoas debatam esse assunto, participem dessas discussões? Claro, e isso é a resposta à segunda parte da sua primeira pergunta que eu não falei, que é a importância das pessoas que estão aqui. Realmente, o desenvolvimento no cerrado, pela própria diversidade que eu falei, tem que ser um desenvolvimento pactuado e participativo. E aqui nós temos o encontro com mais de mil representantes de todos os grupos sociais, econômicos do cerrado, discutindo coisas da maior importância, como o novo marco legal para o uso do solo no cerrado, a discussão de os modelos econômicos, novos arranjos produtivos. Então, não há nada em relação ao futuro do cerrado que não esteja na pauta aqui. E que vai desde o artesanal, as comunidades indígenas, quilombolas, até o desenvolvimento econômico de grande porte, como eu falei, é essencial ao se considerar o futuro do cerrado. E para nós, do Ministério do Meio Ambiente, nós estamos aqui como apoiadores e é um privilégio poder participar também. Obrigada pela entrevista, Renata. Patrícia, muito obrigada pelas informações. E falando em diversidade, o Brasil também é rico em manifestações culturais, que vão desde feiras populares, danças folclóricas, além da música. Muitas são patrimônio imaterial. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Brasília foi fundada em 1960 e 27 anos depois da sua fundação recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A Unesco passou a conceder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade a partir de 1972 e foi criada uma lista. Hoje, esta lista tem mais de mil bens inscritos. Mas a história da humanidade não é só feita de monumentos. Existe também um conjunto de bens chamados imateriais, ligados à cultura de um povo como o Bumba-Meoboi do Maranhão. O Bumba-Meoboi do Maranhão entrou no ano passado para o conjunto de manifestações brasileiras que fazem parte do patrimônio cultural imaterial. Atualmente, 25 manifestações e mesmo feiras, como a de Caruaru, em Pernambuco, estão nesta lista. São esses bens que a gente não consegue apalpar, eles são aqueles intangíveis, como as festas, os lugares assim como feiras, mercados ou as formas de expressão. O boi reúne elementos cênicos, coreográficos, musicais e de dança. A festa folclórica também tem um caráter religioso. Envolve a devoção aos santos juninos São João, São Pedro e São Marçal. E, de modo geral, conta a história da morte e ressurreição de um boi especial. E como o Brasil é uma terra de fluxos intensos, com o movimento de pessoas e de tradições de um canto para outro na história do país, o boi que se originou no Maranhão chegou em Brasília há 49 anos com o mestre maranhense Teodoro Freire. Desde então, o boi do seu Teodoro dá vida a uma manifestação do patrimônio imaterial brasileiro. Hoje, à frente do boi de seu Teodoro, depois da morte do pai, o filho caçula Guarapiranga Freire, é uma prova também que, para uma manifestação cultural receber o título de patrimônio, precisa passar de geração para geração. Tem que ser lembrada, renovada, reconhecida como um bem de toda a comunidade. A comunidade é um dos principais fatores para que você possa manter uma cultura tão antiga, viva. É importante que o Brasil conheça e que o Brasil valorize, para que elas tenham exatamente continuidade. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. NBR Notícias